Hã, 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 hã Naquele pique A danada representa o novinha sem vergonha Pra transar fica melhor, ela fode fumando maconha Fode na onda, ou na onda, ela fode na onda Fode na onda, ou na onda, ela fode na onda Fumando maconha RF3 que manda, RF3 que lança Aponta pra amiga que tem cara de piranha Tem bala, tem doce, pula, pula, pula a pasca dela Tem bala, tem doce, pula, pula a pasca dela Aponta pra amiga que tem cara de piranha Tem bala, tem doce, pula, pula a pasca dela Tem bala, tem doce, pula, pula a pasca dela Tem bala, tem doce, pula, pula a pasca dela Cê já ouviu falar do meu nome? RF3 Naquele pique A danada representa, eu não via sem vergonha Pra transar fica melhor, ela fode fumar no maconha Fode na onda, ela fode na onda Fumar no maconha, ela fode na onda Fode na onda, ela fode na onda Fumar no maconha, ela fode na onda RF3 que manda, RF3 que lança Aponta pra amiga que tem cara de piranha Aponta pra amiga que tem cara de piranha Tem bala, tem doce, pula, pula a pasca dela Aponta pra amiga que tem cara de piranha Tem bala, tem doce, pula, pula a pasca dela Tem bala, tem doce, pula, pula a pasca dela Tem bala, tem doce, pula, pula a pasca dela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado